Chidinho quer passar o rodo Eu quero ver se eu entro no contexto de outras ninfetas Estou aqui tentando passar o rodo Agora eu entendi o motivo do rodo Estou passando o rodo geral aqui Está certo tio Quantos anos você tem? 22 anos? Meu Deus Você está muito coroa Está muito passada Eu não sei se eu seguro a onda de ter algum envolvimento com você Eu acho que nessa idade não dá não 20 Tem 20 anos e você? Estou fazendo 19 hoje 19 anos Eu estou achando que vocês estão mentindo a idade Falando sério Hoje em dia tem muita coroa querendo se passar por garotona Por gatinha Vocês estão meio... Tu pode provar a sua idade? Tem algum documento que prove a sua idade? Eu estou aqui agora Não tem documento? Não trouxe Eu acho que vocês estão querendo me agradar Vocês sabem que essa é a minha faixa É né? Essa coisa de pegar coroa assim não é muito a minha não Você pega qual idade assim mais ou menos? Eu pego na faixa de 18 anos Ah tá entendi Eu acho assim 21 anos uma coisa sei lá né Meio vovó né Vovó Poxa desculpa Hoje eu estou aqui eu estou fazendo uma promoção para estudante sabe Ah é? É Adoro promoção Adoro promoção Que tipo de promoção? Ah eu faço meia entrada É meia entrada porque eu sou meia bomba sabe? E aí né Tem a ver Gosto assim, curte assim um homem maduro? Não Não curte um homem maduro? Por que esse preconceito minha filha? Porque geralmente esses caras maduros são comprometidos com outras coisas além não só pela idade mas emprego, mulher, filhos, essas coisas Por acaso entende? Você rompesse seu preconceito e tivesse um relacionamento com um homem maduro você preferia assim Não com você eu rompo, tá bom vou romper o preconceito Olha ela vai romper o preconceito, olha que loucura Você não é rompida não né? Ah vamos romper esse preconceito aqui vai ser uma loucura gente Se vocês tivessem assim um relacionamento com um homem maduro, vocês preferiam ter assim um amor que não tem limites ou um cartão de crédito sem limites? Um cartão de crédito sem limites Mas vocês são interesseiras mesmo hein? Não são de mal nenhuma, ninguém, dinheiro que é isso imagina, mas amor sem limites é melhor do que dinheiro sem limites Olha só essa menina ela me enlouquece sabe? Plantão Caceta e Planeta O presidente Luiz Inaugurácio Lula da Silva está aqui em Cudomundópolis do Norte para inaugurar a obra de reforma do lavabo de Dona Quinoca Senhor presidente, qual a importância dessa obra para o Brasil? Essa obra é muito importante porque hoje em dia qualquer coisa que seja longe de Bravilha é importante para Cafete Eu estou inaugurando qualquer coiva desde que não seja em Bravilha Mas afinal presidente, qual a importância da reforma do lavabo para o Brasil? É, é uma obra fundamental porque faz a transposição do cocô da Dona Quinoca para o Rio São Francisco Aliás, a obra ficou tão linda que eu vou fazer questão de inaugurar fazendo a primeira cagada Primeira Oh Dona Quinoca Pé amigos do Caceta e Planeta Na semana passada, o mundo inteiro assistiu a entrevista do Rei Pelé com o ex-barrigo do Maradona O encontro dos dois craques reacendeu uma antiga polêmica Qual dos dois foi o pior cantor de futebol de todos os tempos? O Rei Pelé começou atacando o Sambinha Quem canta pior Maradona, Maradona ou eu Eu acho que é o Maradona, Maradona achar que é eu Quem canta pior Maradona, Maradona ou eu Eu acho que é o Maradona, Maradona achar que é eu Mas Maradona rebateu de primeira cantando a mais famosa canção da Argentinha Não tem pelo ouvido por mim, Argentina Só porque canto mal pra cacete Ô Maradona, agora eu entendi por que essa música está naquele filme Evita Porque só tampando os ouvidos que a gente evita essa desgraça Entende? Na balada do Palada Apresentação, Tony Palada Que maravilha, é, eu sou Tony Balada, o homem da night Mas hoje eu estou aqui na Morne, é, numa festa à parte incrível Aqui nessa laje na favela da Rosquinha É, olha só, muita gente procurada, muita gente com a cabeça a prêmio Enfim, a nada da nossa criminalidade Hoje é um dia muito especial aqui para o famoso traficante e homicida Nego Rola Que está inaugurando mais um empreendimento vitorioso Não é isso, seu Rola? É isso aí, seu Tony Mas antes de mais nada eu queria dizer que eu sou seu fã Que eu assisto sempre o seu programa Inclusive eu já estive na sua casa É, eu estive lá fazendo um assalto O senhor não está me reconhecendo que eu estava com uma meia na cara assim Que era uma outra proposta estética, entende? O senhor não está me reconhecendo não, né? Não, não, né? Claro que eu estou, imagina se eu ia esquecer aquela noite inesquecível Que maravilha! Nós vamos voltar aqui ao tema do nosso jabá Qual é o novo serviço que o senhor vai estar disponibilizando para o consumidor? É... Bom, seu Tony, nós vamos estarmos inaugurando o nosso novo serviço de entrega de delivery a domicílio, entende? Porque a galera não quer mais sair de casa para comprar os nossos podrutos Porque a rua anda muito violenta, dá um horror E as autoridades não fazem nada Que maravilha! Quer dizer então agora que o senhor está entregando Entregando? Que maneira é entregando, rapaz? Como assim entregando? Porra, está me achando com o cara de X9, rapaz? Aí, ó Tu vai para a Vale, entendeu? Tu vai para o Micro Ondas Calma, seu nego rola, calma O Micro Ondas é um jabá fora a parte Que maravilha! Pô, mas vocês da mídia são pouco Vocês só pensam em dinheiro, rapaz? Ninguém mais faz jabá por idealismo? Que maravilha! Plantão, caceta e planeta Depois do depoimento do ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas A CPI resolveu convocar para depor vários outros acusados de cometerem trocadilhos ilícitos Vamos pedir o depoimento do senhor Olavo Dólar Do senhor Hermeto Amano Do senhor Agarro Meu Dindim E do senhor Botelho Grana Aqui no Reno Passar o dia inteiro correndo atrás de homem é muito estressante Por isso, é sempre bom relaxar um pouco e esfriar a cabeça numa sauna com as amigas Oi, Eva! Oi, Gi! Oi, Ná! Amigas, eu tenho um babado fortíssimo pra contar Babado? De quem? Vocês conhecem o Rodrigo Otávio? Aquele dono de banco que está enrolado numa CPI dessas? Mas, claro! Ele é um gato! Eu sou louca por homem corrupto Pois é, ele me chamou pra jantar, depois me chamou pra ir pra um hotel E aí? E aí? Conta, conta! O início foi super quente Ele foi logo me tascando, beijando aqueles de desentupipia Foi com tanta força que meu pivô caiu Nossa, que desgraça Ah, meu amor, mas isso não tem problema, não Não vai atrapalhar a gente Ele logo voltou a ação, caiu direto de boca nos meus novos peitões O que é? O que foi? Mola perdida? Tilo? O que foi, hein? Não, não foi nada disso, gatinho Foi o meu silicone que estourou Ai, que vergonha Tá, tudo bem, isso é apenas um detalhe, né? Vamos deixar a parte de cima pra lá e vamos pra andar de baixo O que foi dessa vez, hein? É que você pegou a minha bunda com tanta força que deslocou a minha prótese Olha só, tá tudo bem, tá tudo bem A gente não vai perder o clima, tá? Vamos fazer um brinde sensual Eu quero tomar champanhe no seu sapatinho Mas que romântico, que sexy, que tesudo Ai, deve ter sido maravilhoso Nada disso, ele quase morreu engasgado com o meu corretor de joanete Jura? Mas e aí, o que aconteceu depois? Nada, ele bruxou e foi embora Não sei não, mas eu tô achando que esse cara é gay Ah, deve ser, a todos agora são É, eu acho que tá na moda, não é? Tidinho quer passar o rodo Você sabe que um homem maduro pode levar vocês à loucura, né? É? Não, se não levar à loucura pode levar a Paris, Nova York Depende, né? Miami Miami é boa, né? Miami é bom, né? Lógico Vocês ainda podem trazer, assim, algum brinquedinho, uma coisa, uma boneca Um pirulito Um pirulito, né? Coisa do, né? Mais assim, da faixa de vocês, né? Você não tem nenhum preconceito, assim, contra homens maduros? Não é minha preferência, não Mas eu acho que cada um, sou cada um, né? Ah, certo Mas por que você não gosta de homens maduros? Porque você tem medo que o homem maduro seja, assim, meio uma mole? Pode ser, né? De repente, um problema Não, mas, olha, não se grila com isso, não Porque hoje em dia tem uns remedinhos que deixam o tupete da gente durinho, sabe? O tupete fica em pé, entende? Tem uma performance maravilhosa É verdade? É verdade Posso tocar no seu tupete? Pode Olha só Oh, meu Deus Que lindo Meu Deus É durinho O tupete dele, né? Elas não têm preconceito, tá vendo? Que coisa louca, né? Super fashion o seu tupete Oh, muito bom Boitinho Você gostou? Ah, eu tô fazendo sucesso aqui, ó Tô gostando disso Boitinho Creu Pires Você aqui Olha, peraí Eu posso explicar tudo Na verdade, eu tô aqui passando o rosto, mas só com um amigo, sabe? Ah, que isso, tio Fica tranquilo A sua manifeta é liberada Eu só vim aqui porque eu soube que você brigou com a sua mulher Por causa de mim Aí eu falei com meu pai E a gente fez uma música pra você O nome é Tio Herói Tio Até que tu tá sacudido Seu tupete é bem mais que um abrigo Pode vir enrugado e molinho Mas vai ter que tomar remédinho Se não eu voltar para o rapaz Tio Aí, Fábio Júnior Obrigado Fodossiê Brasília Os micos secretos dos presidentes Você vai ver, pela primeira vez As histórias que os ex-presidentes nunca puderam contar Porque tinham muita coisa pra não fazer Todos lembram da atividade e da disposição do presidente de Vagar Franco Quando exercia o comando da nação Hoje, na Embaixada do Brasil em Roma Devagar mantém o seu ritmo frenético Sem perder o pique Pois agora vamos conhecer Os segredos mais secretos do presidente de Vagar Franco É pro Fantástico? Não, é pra caceta e planeta Ah, que saco Presidente, qual foi o momento de maior tensão Que o senhor passou na presidência da república E que nunca veio à tona? Momento de tensão Mas muita tensão mesmo Bom, acho que foi no caso daquela modelo Sem calcinha Que estava no camarote lá no carnaval Porque aí eu senti a tensão danada A mulher é muito tensuda, senhor Não, presidente, não é isso Eu estou falando assim de tensão De crise política Ah, crise política? Ah, esses troços de política é chato pra burro, senhor Mas já que você está insistindo Olha, teve um caos muito complicado Um negócio que quase deu guerra Uma crise internacional Um trem muito sério, senhor Mas agora que já passou um tempão E eu posso contar a verdade Tudo começou numa recepção no Pranauto Tava aquela chatice de sempre E o pior é que eu tava morrendo de fome E só tinha aquelas porcarias de caviar, lagosta Aí eu passei uma grana pra um garçom Que era lá de Minas Pra ele assar um pão de queijo pra mim Aí, quando o garçom trouxe pão de queijo Eu fui pegar Tava muito quente E eu deixei escapulir o danado O pão de queijo voou E caiu bem no meio dos peitos da rainha da Inglaterra E aí, o que fazer? Eu sabia que era uma situação diplomaticamente delicada Mas eu não ia perder aquele pão de queijo de jeito maneiro A situação era grave E exigia uma atitude corajosa Chamei imediatamente meus três ministros militares E passei a Zord Olha, vocês tem que fazer alguma coisa aí Pra distrair a rainha Enquanto eu vou lá tentar resgatar meu pão de queijo Certo? Nessa hora eu aproveitei pra ir por trás da rainha Pra resgatar o meu pãozinho Só que o problema era muito mais profundo do que eu pensava Nesse momento foi que a coisa fedeu Não é que aquele tarde príncipe Charles deu de aparecer? O que o senhor está fazendo com a mão Nos reais peitos da rainha da Inglaterra? É Não, não Não é nada É que caiu, sabe? Caiu É claro que caiu A rainha tem 80 anos Você queria o quê? Que ela botasse silicone? The book is on the table! 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 Ei! Ei! Pronto Estava armada a crise internacional E o que aconteceu? O príncipe Charles ficou muito revoltado? É, isso foi de menos, né? O pior é que a rainha ficou louca por mim Mas eu nem comi Rainha? Não O pão de queijo Quando eu consegui pegar o pão de queijo Já estava frio, murcho, borrachudo Igualzinho esse peito da rainha Na balada do balada Apresentação Tony Balada Ei! E olha só quem está aqui Ele, que é um dos maiores jogadores do Brasil O grande craque Todo mundo conhece O grande marrentinho pernambucano, é Marrentinho carioca, Tony Carioca, fala sério Carioca, gaúcho, baiano, paraguaio, argentino É tudo a mesma coisa Somos todos brasileiros É tudo a mesma raça Marrentinho, diz uma coisa Você, enquanto famoso É verdade que você é assim, ó Com o famoso traficante e homicida Nego rola, é E aí? Isso tem nada a ver não, aí Só porque eu e Nego rola Fumo criado junto Nós fumo amigo de infância, aí Só porque a gente fumo jogar umas peladas junto Só porque a gente fumo pra balada Pegar umas cachorras Mas eu não tenho nada a ver com fumo, não, aí Eu só tô aqui porque o Nego rola Se amarra em droga, aí Aí ele é fã do Tabajara Fala sério É, a chapa está esquentando aqui na laje Que maravilha Plantão, caceta e planeta Depois dos carecas Das ex-mulheres Das secretárias E dos ex-guerrilheiros Caipiras Surgiu um personagem Muito mais interessante No escândalo do Mensalão A Cafetina de Brasília Que vivia no meio dos deputados Fazendo muita deputadaria Dona Cafetina A senhora está metida Nessas maracutaias? Olha, eu estou metida sim Mas eu quero deixar claro Que isso faz parte do meu métier E do meu chupier também Mas por que a senhora agora resolveu falar? Dar esse furo pra gente? Olha, dar o furo também faz parte Mas eu quero ter uma condição, clara Eu quero que vocês usem aquele quadriculado na minha face Para que eu não seja reconhecida Mas eu não gostaria que usasse aquela voz de pato, não Não dá pra usar uma voz de galinha É uma ave que tem mais a ver comigo, né? E como é que a senhora entrou em contato Com os deputados da base aliada? Olha, foi tudo no boca a boca E o Zé desceu? Estava por trás disso tudo? Olha, isso eu não posso afirmar Eu estava de postas Não deu pra ver direito, sabe? E também tem mais, né? Você sabe que como não tem fidelidade partidária Eles ficam trocando de posição Trocando de partido Oba! Eu vou sacanagem A Tabajara Records e Discos Tem a honra de apresentar sua nova contratada A mais proibidona funkeira do Brasil Tati Quebra Barraco A rainha do funk pornô De um jeito que você nunca viu No seu primeiro lançamento Inteiramente dedicado ao público infantil O sensacional CD Pancadão infantil Da tia Tati Quebra Barraco Eu vou roubar o seu lanchinho Pipoca Vou pegar sua pipoca Pipoca Mas se ela for pequena Eu vou logo te avisando Eu gosto é de pipoca grande Pipoca É de pipoca grande Pipoca É de pipoca grande Pipoca É de pipoca grande Na balada do Palada Apresentação Tony Palada É E o pessoal do Pagode Também veio prestigiar Essa festa incrível Do famoso bandido Nego Rola Olha só quem está aqui Dá licença Minha filha Chega pra cá É ele O grande Pagodeiro Sensacional Inesquecível Fusquete Do Samba Bosta Não, não, não Seu Tony Eu sou o Furico Do Samba Basta Grande Furico Não, pera É grande não Grande não Seu Tony Normal Entendeu? Padrão Que maravilha Furico Me diz uma coisa É verdade que você Enquanto famoso Também veio dar apoio Aqui a esse mega Bandido e traficante Homicida sanguinário Nego Rola Não, de maneira nenhuma Seu Tony Eu não posso compactuar Com esse crime Eu só vim aqui Porque eu vim adquirir Um novo R-15 Pra minha coleção Então, inclusive Eu acertei Uma espécie de permuta Com o seu Nego Rola Entendeu? E eu compus Um jingle Pro serviço de delivery Dele em troca do R-15 Que maravilha Então dá uma palhinha Aí pra gente É Só se for agora Aí Liga pra mim Se você quer Se intoxicar O Nego Rola Manda entregar Liga pra mim É O evento Do traficante Nego Rola Está bombando Olha só Todo mundo Fugindo Da polícia Que aliás Chegou agora Para prestigiar O evento Não é isso, comandante? Não é nada disso, Tony A gente só Estamos aqui Pra cumprir a lei Eu vou tirar Os 100 mil Desse trafico Aí Porque é de lei E se não rolar Eu vou esculachar Com todo mundo E tem mais Não quero aparecer A televisão Porque eu sou muito tímido Que maravilha Caceta e Planeta Oferecimento Gradiente Home Theater Tudo em Um Filmes Música